Olá pessoal, boa tarde! Estou aqui no final da praia do Leblon, posto 12, a Avenida Delfim Moreira. E ali começa a Avenida Niemeyer, é onde nós vamos fazer a ciclovia. Vamos andar de bicicleta pela ciclovia até São Conrado. Só para fechar aqui, Leblon, Ipanema e Arpoador lá no final. Agora vamos à aventura de bicicleta pela ciclovia que foi reinaugurada aqui pela Avenida Niemeyer. Bom, vou começar aqui, aqui do Mirante. E a gente vai até São Conrado de bicicleta. Eu nem sabia que a ciclovia tinha sido reinaugurada. Eu fiquei sabendo pelos amigos aqui do canal, que eu critiquei um rapaz que estava pedalando pela ciclovia. E no comentário o pessoal falou, essa ciclovia já foi inaugurada, meu amigo. Então eu agradeço aí quem me deu esse toque. Olha a prainha do Sheraton. Eu coloquei um vídeo no canal só dessa prainha do Sheraton. Eu fui lá embaixo e já publiquei aí no canal essa praia. Que é uma praia pública, não é privada não, viu gente. Qualquer um pode frequentar ela. A gente ia passar pela comunidade do Vidigal. Olha a prainha. Eu acho essa ciclovia o máximo. Lamentável o que aconteceu no passado, né. Olha a prainha. Olha a prainha. Olha a prainha. A gente vai passar pelo Sheraton agora. Aqui à esquerda. A entrada da passarela de uma delas, né. A gente vai passar pelo Sheraton. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto